Madrugada 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 Canta teu canto Levanta que eu vou Chama que eu quero ver Reluzente antes do sol nascer Mata-me com seu sorriso É disso que eu preciso Venha me dizer Em todo canto ouço a tua voz Sopro da brisa sempre mais veloz Na madrugada a noite mais faceira E aqui na beira eu vejo a sua voz Canta teu canto Levanta que eu vou Chama que eu quero ver Reluzente antes do sol nascer Mata-me com seu sorriso É disso que eu preciso Venha me dizer Canta teu canto Levanta que eu vou Chama que eu quero ver Reluzente antes do sol nascer Mata-me com seu sorriso É disso que eu preciso Venha me dizer Mata-me com seu sorriso Mata-me com seu sorriso Mata-me com seu sorriso